Aplausos Vocês estão chamados Vocês estão no marcado Eu estou vestida Mas pra vocês Eu vou te dar 100 mil mil Amigos Aplante Preta Aplausos Aplausos E aplausos Design Pra vocês Aplausos E och E aplausos E aplausos Aplausos Comberta Aplausos Och Aplausos Quem me beija não consegue esquecer Um, dois, três, quatro, o que merece o mundo que...